Bom dia, bom dia a todos do canal. Hoje, domingo, está saindo aquele franguinho na panela, feito pela minha mãe. Ela colocou aquela pimentinha de cheiro, ardidinha também, que não pode faltar, né? Está um cheiro maravilhoso, gente. Olha, no dia do domingo, nada do que uma comidinha preparada pela sua mãe, né? Vamos mexer aqui o frango. Vai estar num cheiro bom esse frango, hein? Nossa! Aprovei esse caldinho aqui, está maravilhoso, uma delícia. Eu estou com fome já querendo almoçar. 9h24 e eu já estou querendo almoçar, gente. Aqui a pimenta que ela colocou. Essa vermelhinha é bem ardida. Pimenta bode que fala, né? Essa amarelinha só dá o gostinho mesmo. Mas essa vermelha, ui! É uma delícia e ardida. Aqui o açafrão, né? Que eu postei no vídeo, que eu mesma preparei, que eu colhi do meu quintal. E a gente, ó, está usando. Maravilhoso, gente. Açafrão puro, né? Sem contar com esse tempo seco também. A gente fazê-lo tomar ele, né? Com água, maravilhoso, hein? Bom, bom, bom anti-inflamatório, né? Hoje vai sair também uma maionese, né? Um pouquinho de maionese, um dia de domingo, um arroz branquinho. Muito bom, uma delícia. Comida de mamãe, como sempre, uma delícia, né, gente? Não pode faltar. Eu moro perto da minha mamãe, moro no mesmo quintal, né? Ela disse que logo ela muda. Estou torcendo para não ser muito logo, né? Porque aí eu vou ter que ir longe e comer a comida dela, né? Mas, enfim, vamos aproveitar enquanto ela está aqui. E eu estou aproveitando, comendo todo dia. A comidinha maravilhosa, deliciosa da minha mãe. Agora eu vou tampar aqui a panela. Deixar, né? Cozinhar. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? Como que ficou. Vou aproveitar agora e vou lavar a louça para minha mãe, né? Porque para ajudar ela, é muito corrido e suja muita louça. E eu gosto de estar fazendo almoço e também já lavando, para deixar limpinho. Eu gosto de ajudar ela, é lavando a louça. Comida eu deixo para ela. Aí a louça eu vou lavar para deixar bem limpinha para ela. Vou lavar a louça agora aqui, tá? Aqui minha mãe faz sabão de soda, ó. A gente coloca o sabão aqui dentro. Aí vai lavando a louça só com a água do sabão. Olha como é ótimo. Dá um brilho para mim. E não limpa bem, tá vendo? Olha como que está bastante espuma no sabão. Vou lavar a louça aqui pra mim. Ó, só com a água, ó. O sabão. A espuma, espuma muito. E aí limpa tudo, né, gente? Mostra também a limpeza da cozinha. Pô, achando o negócio ali do lavador, do escorredor de luz, quer dizer? Quando for a colher. Uma tapo-air, né? Tem que lavar do lado amarelo, senão a mãe bate. Pra estragar a tapo-air dela, né? Sabe? A mãe deu uma saídinha ali. E eu tô cuidando do que tá ela. Depois eu volto. A gente, a pia é limpa, tá bom? Faz acabando de lavar a louça, ó. A pia já tá, ó, tanto ali. Tem uma um pouco na mesa que eu lavei. Tinha panela, hein? Nossa! Menino! Passa, mano. Vamos enxergar, a pia tá limpa. A loucinha dela. Quem chegou aí? Ninguém aí, só bateu. Quem? Cachorro não pode mexer no portão, porque... Já começa uma latida. A bolinha tá brava. Quase criando também, a bolinha. Por ali em cima da mesa, que aqui não tem mais lugar. Panela, 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 hein? Vê lá na porta. Se tiver, tá no armário aí embaixo, Lívia, no balcão. Por aqui. Ela vai ter um suporte ali, ó. É na lixa. A outra. Em cima. Não, vem. Tinha que colocar. Vamos lá aqui agora. Vamos lá. Olha a mão nessa torneira, olha. Ah, essa escurnava a pia toda. Gostei, hein? Gervou. Ai, Deus. Pronto. Pia limpa. A pia limpa, a casa tá limpa também, organizada, né? Tava cheio de louça suja. Deu uma outra visão já. Agora eu vou fazer, preparar a maionese da minha mãe. Já eu volto. Vou descascar os ovos, tirar a casquinha dos ovos, que é a batata já cozida. Tá? Cê é a casca? Tô. Tô. Tá. Tô. Tô. Isso aqui, ó, pra mim pôr nas minhas plantinhas pra adubar elas, tá vendo? Casca de batata, cenoura, os ovos. Domingo quente, pensa numa quentura que tá aqui. Mas tem um clima aqui bem fresco, como se tivesse chovido por perto. Mas tá muito quente. Vou separar aqui pra me temperar com a amaneza e ali pra me jogar nas minhas plantas. Já eu volto. Bye! Vou pegar uma cebolinha verde aqui, na hortinha da minha mãe. Tem que tirar direito, senão ela vai brigar comigo, né? Ó. Pranguinho pronto, vou desligar agora. E fazer o arroz. Agora é hora de fazer o arroz. Maionese pronta. Agora é só almoçar. Vou esperar minha mãe chegar pra gente almoçar. Vou tampar ela, né? Daqui a pouco, vou andar pra dentro. Quem ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever, dar seu like, tá bom? Beijos, um ótimo domingo. Enfim, pronto o almoço de domingo. O arrozinho já pronto. Eu esqueci de filmar o arroz. Fazendo. Olha aqui o frango. Uma delícia. E aqui também a maionese, né? Que eu preparei agora. Tudo de bom. Servidos. Que Deus abençoe o domingo de todos. É. Que vontade de faltar o alimento nas nossas mesas. E isso aí. Fiquem todos com Deus. Um ótimo e abençoado domingo. Tchau. Olha aí. Já coloquei meu almoço. Já me servi. O arroz, a maionese, o franguinho. Agora eu vou me deliciar com essa maravilha aqui de prato.